Vou caminhando, eu vou seguindo Sei que tem muitas coisas para fazer Não estou sozinho, Cristo vai comigo E sei que sempre está a me proteger Você está a me escutar, preste muita atenção Jesus está dando a chance em suas mãos Não tem momento ou hora Pra ser feliz, pode ser Até agora É só você se entregar ao Salvador Não tem momento ou hora Pra ser feliz, pode ser Até agora É só você se entregar ao Salvador Vou caminhando Eu vou seguindo Sei que tem muitas coisas Para fazer Não estou sozinho Cristo vai comigo E sei que sempre está a me proteger Você que está a me escutar, preste muita atenção Jesus está dando a chance em suas mãos Não tem momento ou hora Pra ser feliz, pode ser Até agora É só você se entregar ao Salvador Não tem momento ou hora Pra ser feliz, pode ser Até agora É só você se entregar ao Salvador Não tem momento ou hora Pra ser feliz, pode ser Até agora É só você se entregar ao Salvador Se entregar É só você se entregar ao Salvador Se entregar ao Salvador Se entregar ao Salvador Tchau, tchau.